eu encontrei pessoal fertilizante para as minhas samambaias ó vou levar um potinho desse o marido já tá com segurando samambaias ideal para crescimento e coloração aplicação via solo olha aí eu queria dois vasos do que eu quero não tem mas tem o fertilizante e aí também pessoal tô comprando há uma tesourinha que é para eu cortar os espinhos do meu pé de limão siciliano aí ao senhor disse que não tinha aqui tá cheio eu acho que ele entendeu eu dizendo que eu queria aquela grande porque eu fiz assim mas olha eu vou levar uma bichinha dessa aqui mostra aí uma dessa aqui ó que é para eu cortar os espinhos do meu pé de limão siciliano eu não tenho que me desfazer dele então eu pesquisei pode sim pode retirar os espinhos então tô levando a bichinha dessa aqui e aí tem aqui o mostruário né para a gente ver ó ó maravilha viu top do jeito que eu queria pequenininha para pegar assim ó direitinho né pronto aqui comprinhas realizadas com sucesso falta pagar agora vou subir pessoal para pegar o restante aqui da listinha né que eu fiz alicado para planta o vaso não tem a espanador aqui ó vamos lá para cima a loja hoje tá assim ó de gente viu então vamos para lá lá ela na parte de cima a subir as escadas de chegar lá onde eu quero e ficando preso é vinte e seis reais e a aqui ó de sete noventa vamos subir atrás do restante atrás de um carrinho pessoal eu vi uma menina com a cestinha sem ser essa grande né puxar lá para não tá com a mercadoria na mão pessoal chegamos aqui no corredor vinte e um eu quero espanador né a espanador para as minhas percianas delicadas vamos ver se eu consigo encontrar aqui espanador aqui nesse setorzinho de de vassouras de vassouras não é que o maridão achou né o espanador ó aqui no finalzinho da loja eu bati tudinho 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 né e ó é exatamente um desse para eu limpar minhas percianas agora tá gente tem duas cores tem esse marrom e tem uma pena ali diferente deixa eu pegar aqui pega aqui gato vamos ver aqui eu mostro lá né então são de árvores diferente é para mim quanto maior melhor né ó tem esse tem esse aqui ó né vamos ver quanto é esse bichinho acho que é 11 e pouco tá aqui ó aí no finalzinho pessoal as coisas mais simples né já não é tão procurado fica assim ó no fundo da loja eu te dei um fechado não foi foi cadê ele sei vamos pegar aqui pessoal fechadinho para levar aí pessoal olha tô levando esse daqui né a 11 reais e um quebradinho agora eu quero olhar outra coisinha que eu não botei na notinha mas eu me lembrei agora pega aí gato né vamos ali vem comigo encontrei o balde pessoal mas olha pequenininho 29,90 tô achando cara minha filha tem um maior né e aí ó é um desse que a gente a gente fecha e abre e não ocupa espaço né então depois eu vou ver um maiorzinho não é esse preço de 29 não vai dar para levar nada né é balde de crianças tá que eu quero um balde mesmo de gente grana eu vou continuar aqui pessoal procurando as minhas coisinhas pessoal eu estou também atrás de franela essa franela tem com essa daqui ó mas eu queria branquinha não tem mas olha aqueles paninhos né micro frio eu tenho só que o meu é diferente mas esse aqui tá tão olha ó vou ver é micro frio 30 por 30 tem vários modelitos e várias texturas tem esse daqui ó com essa textura assim né no meio é passando aqui a um espaço ela tem que ver a parte de trás também ó né aí tem esse daqui olha esse daqui são as duas partes ó deu os dois lados ó né a mesma coisa três paninhos por 12,90 eu tô achando esse interessante porque esse daqui ele tá macio de um lado e macio do outro já esse daqui ele tá macio ó na frente na parte de trás não é é diferente é mais né baixinho mas esse aqui eu tô achando interessante eu vou ver se eu vou levar ou não desse bichinho vou ver se tem mais né a outros tipos a minha filha comprou um mas comprou no supermercado ó beleza deixa eu ver aqui cheio do que eu uso mas um tamanho grande 40 por 40 por 40 seria mais pra passar no chão não uso mais pano de chão assim né o que eu quero é paninho mesmo pra limpar móveis essas coisas né e tem esse agora o acabamento é que eu não tô gostando é o acabamento dele é diferente ó desse daqui que é bem mais estruturado ó né eu acho que eu vou deixar pra ver no mercado onde a minha filha comprou o Carrefour ela comprou e o dela é bem feitinho e os dois lados né bem estruturado esse daqui eu não tô gostando não no instante vai rasgar ele aqui ele não tem não passa uma costura não é só um pontinho assim né então deixa eu ver mais aqui ó 30 por 30 esses daqui e aí como eu preciso pra limpar geladeira, fogão, microonde, essas coisas tem que ser branquinho isso aqui pode passar cor né e danificar o ó os meus eletromésticos eu vou continuar procurando aqui todo jeito vou levar uma bichinha dessa pra os móveis escuros e pra minhas cadeiras né preta e aí não tem como manchar ela tem que ir atrás do marido pessoal acredita que ele se perdeu de mim nessa loja aqui ó imensa tô saindo pessoal só parei pra dar uma olhadinha olha que descanso de pratos bonitos a prato até com comida quente de panela olha que lindo né como tá tão bonito aqui ó a 29,90 descanso de panela de vidro gostei ela tem azul tem esse lilás tem o verdinho olha né ela tem ele quadradinho tem ele maior aqui ó quadrado tem redondo olha que tá bonito é o único preço isso aqui é uma cerâmica né gostei setor de de casa viu descanso de pratos ah bom o que eu vim fazer eu já comprei menos os vasos e a franela branca né já tô de saída olha quanta coisa bonitinha né pra você descansa ah esses daqui são de é 5,90 ah tudo xinguilingue mesmo ó emborrachado que não né não 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 desliza na mesa viu precisa de silicone é isso então tá visto e agora o marido vai pagar pessoal pra gente sair daqui da loja vou eu vou procurar aquele balde que abre o peixe né em silicone pra ver se eu consigo comprar ele maior mas né um preço legal aquele ali tá muito pequenininho prata rusa ah porque ah eu tô precisando meus baldes que é é tão muito grande é daqueles duros né mas eu quero se de enquanto que eu fechar guardar e levar minhas aguinhas lá pra varanda que é pra lavar varanda pronto pessoal deixando aqui a luz eu não vou pagar pra sair é embora aqui né vai pegar aqui um solzinho na escada ó vou fazer um vídeo inaugurando né ó o meu alicate ele veio de onde da China porque ele tá todo aqui ó com as letrinhas mesas né maravilha é tigre tigre ah pessoal olha né a quantidade de alicates que tem todos nos tamanhos toma aí gato eu tô ficando vou apagar mil fertilizantes bolinha pronto agora agora minhas né a minha samambaia vão ficar bonitas vão ficarem bonitas tá um cheirinho aqui tem um bichinho desse aqui problema que tem uns bem enjoativos eu já botei desses no banheiro eles cheiram 10 reais o bicho desse filha filha nossa senhora já aqui ó de resina a nossa senhora auxiliadora olha nossa senhora auxiliadora cadê Santa Rita de Cássia deixa eu ver se eu encontro Santa Rita de Cássia aqui que eu já fui na igreja tem a igreja tem toda uma história também todas as santas né tem nossa senhora é uma só é de acordo onde ela olha a nossa senhora que eu sonhei que eu tava atrás só que o vestido de ventro tem que ser azul pessoal sonhei com a nossa senhora assim ó é com o manto esse aqui ó vermelho mas ali dentro azul desse mesmo jeitinho ó os anjinhos né exatamente assim agora dentro azul quem é essa nossa senhora deixa eu ver se tem um nome aqui não só tem nossa senhora é deixa eu ver se eu descubro né a caixinha dela aqui tô vendo a caixinha dela mas foi exatamente assim ó só que o vestido azul né de dentro mas com esse manto assim e aí eu tava atrás pra ver aí uma pessoa me disse é vandra tem essa nossa senhora mas tem que ser com o vestido azul né mesmo jeitinho mesmo formato os anjinhos assim ó na nuvem né o anjinho na nuvem e ela com a mãozinha assim ó desse mesmo jeito com a a coroa né mas não tem nada dizendo aqui tem da providência divina mas não tem né a caixinha dela deixa eu ver aqui dentro vou deixando aqui o setor né e aí depois eu vou ver ah ela tá fora da caixinha tá pessoal a gente vai descendo que é lá embaixo né pra gente pagar eu pensei que eu já tava no primeiro andar eu ainda tô no segundo andar cuidado eu tô no primeiro andar vou pra o térreo pronto é isso mesmo Rafinha pessoal a galera gosta né garrafinhas pra tomar ó quanta coisinha porque as crianças vai pegando e ah eu quero eu quero eu quero né deixa eu ver um negócio aqui que eu vi na subida poeira eu já tô ficando rouca aí eu lembro de ter visto por aqui umas garrafinhas ó nesse setor aqui que é pra eu botar a pinta até que eu não sei depois eu procuro isso aí pessoal tem uma propaganda que a galera tá vendendo é tipo são as custos você paga pra fazer aquelas compras e aí estavam anunciando uma caixa de seis copos de vinte reais desse daqui só que aqui uma taça dessa é nove reais oito e noventa e nove né e aí uma loja que tudo é vinte reais ó aí eu vendo agora é o tipo do copo que eu tenho só que o meu é o design diferente que lá em casa sobrevivem os outros fininhos né no estante quebra esse não porque ele é mais grosso leva pancada então é uma loja né tipo você paga e aí você compra tudo vinte reais tudo mesmo pandela enfim né infinidade de mercadorias mas eu tô vendo aqui que ó só uma é nove reais né aqui no ó no atacado dos presentes então o marido agora foi lá pra o caixa agora eu vou me encontrar com ele pessoal aí ó a galera já comprando mercaduras é dia das crianças pessoal olha tem que ficar ligada nisso né a minha neta tá dentro da barriga mas já é uma criança né a galera já comprou mercaduras deixa eu ver aqui o negocinho enquanto o marido paga tá ali ó no caixa dos idosos preferenciais essa aqui é tão grande que a minha é quebrando estragando eu comprando outro eu só nunca fritei nada né você vai melar de gordura vai dar um trabalho pra limpar mas 119 essa aqui esse negócio a gente cheirar tá certo né toda vez eu cheiro mas aí depois eu lembro da menina que chegou cheirou pimenta e ficou doente deixa eu chegar lá em hotel marido deixa ele lá deixa ele lá pagando eu fico aqui olhando já as bonequinhas pra Laurinha olha só que Laurinha ele vai nascer tem que ser alguma coisa que ela já usa assim que nascer né isso aqui é perigoso agora tem uma bonequinha feia viu tem umas bonequinhas mas tem uns que aí eu dei uma pra filha parecia um monstro né a filha nunca gostou aquele choco não tinha aquele choco só era intenso olha essa aqui com a carinha com os olhos não sei não não tem ninguém é menino e menino não é? menino e menino com a quantidade brinquezinho olha essa daqui olha essa daqui pessoal bebezinho não é mesmo olha dia das crianças vou ter que comprar um presente pra minha pra minha neta né aí pessoal já comprei né algumas coisinhas faltaram outras é assim que tá hoje aqui ó né a conta boa vista avenida essa que eu nasci pra lá ó quando eu nasci pra lá né umas casas quatro casas e olha o movimento né aqui na ponta boa vista valeu marido tá comprando esse aqui né pipoca pra gente andar só um pouquinho e aí eu vou fazer outras coisinhas aqui no centro recife tá bom de andar pessoal olha fresquinho né então sem o sol tá só lá do outro lado e essa calçada aqui ó pra gente caminhar olha pessoal onde eu parei né olha na barraquinha de Felipe Felipe olha aqui na calçada saindo do do atacado 300 eu vi né aquela barraca e aí eu vi aqui broa pessoal broa preta olha né quem é aqui do nordeste sabe né qual são os ingredientes esses bichinhos tem canela essas coisas ou não né temperatente farinha de trigo margarina açúcar olha aí erva doce erva doce pessoal cravo camela é forte caramelo olha goiabada eita aí pessoal no interior a gente chama de mata fome né mata fome mata fome não mata fome né no interior ela era bem maior bem maior é e aí olha que barraquinha né recheada e essa daqui já é ela atualizada que é é mais fininha a caramacinha do pão de mel atualizada né maravilha parabéns olha quem não é daqui que não conhece aqui é o bolo né Felipe aqui é o barra né é o barra branca barra branca bolo de mandioca bolo de mandioca aqui é o nosso é o bolo de rolo pessoal é o tradicional tem que ser assim ó fininho né e aqui é o bolo de noiva bolo de noiva todo canto encontra aqui né no Recife né é verdade tá maravilha viu tá o Felipe tá de parabéns aqui com a barraquinha dele né então aqui ó top tá de parabéns o que eu perguntei que eu passo por aqui não tinha visto ele disse que é nova né é aqui fazem um mês e meio um mês e meio mas a gente tem na rua 7 de setembro e tem lá no carro é o fim da Nossa Senhora do carro olha aí pessoal tá vendo então então Felipe foi um prazer viu prazer parabéns ai galera tá vindo aqui pra o centro quiser comprar né tem aqui no Felipe olha que barraquinha recheada até a próxima tá pessoal comeu comigo muito doce agora né não é conveniente eu tá com doce mas da próxima vez eu vejo e vou comprar né ali no Felipe um bolinho viu então vou continuar aqui na conta da boa pista rua essa que eu nasci né vamos lá adorei viu a barraquinha e aí aqui nas calçadas é assim ó as barraquinhas fechadinhas assim pra ficar tudo organizado pessoal ali pessoal queijo de coalho 100 gramas 3 reais e aí depende até assadinho viu aí o marido quer fazer um lanche aqui eu disse não depois eu faço meu lanche eu tô querendo comer acarajé né na minha baiana preferida lá no Recife antes de pessoal ó nunca mais eu tinha feito esse passeiozinho aqui tá lá na conta da boa vista lá até ali né até o finalzinho dela e aí eu já gravei essa conta da boa vista aqui ela fechada né foi durante as corridas das pontes e aí eu cheguei cedinho e ela tava fechada tá ó avenida da boa vista aqui no Recife ó é porque eu não vou pra casa e agora olha a um real móio de coentro né não vou ficar com coentro pra estragar chega em casa tá tudo bicho velho né mais um real o móio de coentro porque ninguém compra né é diferente do supermercado tem o melhor desconto achando eu ia levar um pódio de monte é tomei o café o leite das crianças no molde da mulher tudo isso vai de graça irmão lá eita menino chorando é isso mesmo quem tem criança é assim mesmo eu vou até ali ó na ponte tem algumas lojas pessoal ainda abertas né aí outras fechadas mas fechadas porque final de semana ao começo fecha determinada hora né mas agora os comerciantes estão abrindo e estão né deixando as lojas até mais tarde olha né como eu vim no atacado eu e eu tô vendo movimento eu vou aproveitar pra ir pro dia aqui mais aqui mais aqui o meu recife ó que loja é essa aqui Narciso Narciso tecido pessoal pessoal os prédios antigos aqui do recife ó né isso aqui no futuro vocês vão ver vai ser moradia né isso aí vai ser construído prédios novos ninguém quer morar prédios antigos ultrapassado e aí tem que ficar igual São Paulo moradia e comercial ó vamos até o rio Capibaribe aproveitando a sombrinha ó ó os homens estou pessoal na calçada do Sine São Luís tá eu acho que vão restaurar consertar Sine São Luís ah eu não lembro se eu já entrei nesse Sine né mas é antigão aqui da rua da Aurora que tá tendo uma feirinha hoje mas é distante né pra eu ir andando não tem nada que me interesse lá e aqui ó o Sine São Luís olha a galera aí ó né aqui do recife Pontuarte Coelho que é aqui onde o galo da madrugada é levantado pro carnaval e aí agora o próximo 2025 né olha ele ali ó calão fica ali ó construído em 1943 aqui é a Pontuarte Coelho vamos aproveitar vamos dar uma olhadinha no rio né como é que tá belezinha hoje aqui esse aí eu vou filmando só até ali e aí depois eu pego a Guararapes Avenida Guararapes ó né andando que eu não sei como é que tá lá o movimento a segurança mas dá pra matar a saudade aqui do recife né é um carnaval o bichinho ó vem pra cá fica aqui virado né nem sei pra onde é que ele fica virado fica pra cá olha 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 campeonato campeonato não acho que a galera naqueles caiaque ó caiaque ó cheio né como ali tem o clube olha maravilhosa já voltei recife foi a saudade que me trouxe pelo braço eu quero ver vassourinhas de novo na rua bacana tomar umas e outras e cair no passo eita faltam poucos meses vai trocar o carnaval vês coisa boa a galera a galera tá ali parada ó ó tá ó recife tá assim ó os prédios então o projeto é de novas moradias ali ó nos últimos prédios são prédios novos é o novo recife vai ter uma nova cara tá vindo de lá pra cá Santo Amaro pra aqui ó vocês vão ver no futuro só prédio top chique né com aquelas áreas de lazer isso aqui é ultrapassado é tudo antigo né elevador a parte elétrica a parte estrutural não adianta ter um centro onde ninguém quer morar eu mesmo não quero né sem infraestrutura então agora lá ó em Santo Amaro sim ó aqueles últimos trechos tudo prédios novos as construtoras top já estão construindo e aí né o projeto é isso quer vir de lá pra cá e realmente vai mudar a cara do recife né olha lá a galera ali ó ah pessoal é a galera mesmo que mexe com isso aqui tem uns ali fotografando ó né caiado nós vamos até ali no finalzinho da ponte campeonato nada é diversão mesmo viu nada de campeonato aqui a galera mesmo que pratica esse tipo de de esporte tá e aí ó todinho caiaco eu nunca andei num bichinho desse olha lá é com certeza eles eles participam né de campeonato quem sabe se não for para as olimpíadas é de barrer ó tá tá isso pessoal fechando aqui não deixando não né realmente eu tô deixando eu tô fechando esse vídeo aqui na ponte agora pra lá tem ó a Guarará tem a pracinha do Diário tem muita gente lá né então seguindo vamos até aqui o finalzinho pra eu fechar aqui o vídeo vamos ver aqui a galera olha né a quantidade que maravilha viu deixa eu ver assim pra ficar assim de frente pra vocês verem olha olha que top né eu era criança eu passava por aqui todinho minha mãe as loupe galera aí só se divertir devagarzinho sem pressa pra que pressa né olha 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 que top bora aí pessoal a galera aqui galera aqui do Recife né tá bom aí tá aí a Recife isso aqui é Recife top né maravilha então ó até gostei viu quem sabe se eu não me animo e venho participar também tá quero ir também olha pessoal que maravilha top aqui no rio capibari olha que imagem bonita viu hello massa top olha ali também ó que cantinho ó maravilha tudo isso é de graça irmão você não paga nada irmão basta ter só o bichinho mas eu acho que é do clube viu hello top olha galera né o sol já se foi mas foi não tá lindo mas né dá pra aproveitar curtir olha aqui pessoal tá ó quando dá boa vista aonde eu nasci a Guararapes que de vez enquanto tem né aquele dia na Guararapes festa enfim um monte de coisa né maravilha outro lado Santo Amaro lá do outro lado transporta o tempo todo e eu vou por cima sem pressa sem lenço sem documento como a gente fez né caminhando contra o peito sem lenço sem documento aí a gente vai atravessar é melhor por aqui né aí espero né então é isso pessoal fechando por aqui aqui ó finalzinho da ponte do arco coelho aonde tem vindo os meus maravilhosos durante o carnaval ou até mesmo passando essa maravilha aqui chamada Recife a capital onde eu nasci na conta boa vista ó que maravilha finalzinho de tarde é isso aí ó daqui um tchul pra vocês verem e agora eu vou sair curtindo cada cantinho que eu passar tá aqui no Recife